O rio Meia Ponte, cheio, é sinal de que muita chuva caiu em Goiânia. A força da água é tanta. Veja como esse tronco é arrastado e desaparece na correnteza. Os primeiros dias dão sinal de que dezembro vai atingir o nível de chuva esperado, 258 milímetros, diferente do que foi no ano passado. Esse início agora, pelo menos até o dia 10, com chuva, ocorrendo essas chuvas mais frequentes, principalmente no período da tarde e à noite, e depois dá uma trégua e volta a ocorrer. Ou seja, é um dezembro intercalado com alguns dias sem chuva. O goianiense teve que tirar a sombrinha da bolsa, o carro da garagem e os pássaros a água das penas. E todo mundo que saiu de casa na manhã de quinta-feira não teve como escapar dela. Lá pela metade da manhã, a chuva ficou mais fina. Em alguns bairros, até parou. Mas o tempo fresquinho continuou. A meteorologia prevê mesmo um dezembro bom de chuva em Goiás. Vai ter só uma pequena trégua entre os dias 10 e 14. Mas seguindo o que praticamente já é uma tradição, a chuva está de volta no Natal. Mas depois, será que tem o famoso veranico de janeiro? Aqueles 15 dias de sol, a estiagem no tempo das águas que preocupa os agricultores, até agora não tem sinal. No momento, não com previsão de veranico especificamente. Então a gente vai acompanhar para ver se vai ter alguma condição de veranico no mês de janeiro. E aí E aí